Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é que é hoje? Hoje é o dia que eu apareço aqui de vilão pra vocês. É o dia que você descobre que a paixão da sua vida é a dança. É isso galera, essa é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, disponíveis porque não tem gabarito nenhum. Quer mandar tua pergunta? Links aqui na descrição. Manda aí pra aparecer aqui no vídeo. E bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vou começar com a pergunta do Jordan Ferreira de Carvalho. Porque ele teve a pachorra de mandar um pix de um real. Genial ele né? Um real cara, que bicho pão duro velho. Me mandou um pix aqui com uma pergunta pro SBS. Vocês acreditam nisso? Eu vou jogar videogame e os caras na PSN me mandam a mensagem de One Piece. Eu vou jogar um LOLzinho e os caras no chat me perguntando coisa de One Piece. Agora os caras me mandaram o pix pra perguntar coisa de One Piece. Eu vou chegar no Twitter hoje muito. A fruta do Bartolomeu pode ser usada de forma similar ao poder do Lanterna Verde? Eu realmente creio que não. Eu creio que se limite a somente aquilo. Barreiras quadradas, cúpulas, um cubo. Não formas tão diversas quanto o Lanterna Verde. Que pode criar praticamente tudo usando seus poderes. É um poder incrível, fala a verdade. Então eu acho que fica muito restrito a simplesmente barreira. O que o Bartolomeu pode vir a fazer. Vamos lá, começar com a pergunta aqui do Lucas. Lucas 7227. Jinbe é capaz de usar haki? Se sim ele consegue utilizar o avançado? Sim, ele usou contra Big Mom. Inclusive bloqueou um golpe da Big Mom lá em Rolling Cake. O Jinbe é forte pra caramba. Ele não dá pra subestimar. Ainda mais que o Oda deu uma atualizada nele. Depois das lutas contra o Ace, Marineford. Jinbe é forte. Então fiquem de olho nele. Ele sabe usar o haki avançado de fluxo? Pra ser sincero, eu acho que na tripulação só o Luffy e o Zoro. E o Zoro nem sabe que se chama Yu-Oh. O Zoro utiliza porque ele aprendeu com seu mestre desde criança. Mas somente o Luffy. Visto que o Kid ficou muito surpreso quando olhou o Luffy usando aquele haki completamente diferente. Tá? É uma coisa meio que restrita ali ao país de Uwano. E caras mais poderosos e bem mais avançados. Almirantes, Roger, Barba Branca, enfim. E ongles, entendeu? Eu não creio que o Jinbe conheça porque ele tem o Gyojin Karate que é muito forte, muito poderoso. E eu creio que ele treinou mais essa parte do seu Karate Tritão. Vinícius Lima perguntou qual será o potencial do Sanji em Uwano. Cara, eu recebi tanta pergunta se o Sanji vai despertar o haki do rei por conta de tudo isso que aconteceu. Com o Zoro, aquela velha rixa que a fandom tem entre os dois personagens. Eu acho um pouquinho difícil o Sanji despertar. O Zoro faz muito mais sentido por conta do seu sonho, ser o maior espadachim de todos. O Sanji, especificamente, ele é o cozinheiro do bando e quer achar o All Blue. Não impede que ele seja um cara forte pra caramba. Mas o sonho vinculado, toda a história do Sanji não necessariamente coloque ele no caminho pra ser um conquistador ou um rei. A não ser que ele, sei lá, herde a Germa Double Six no futuro. Sanji pode despertar, galera? Claro, né? Toda a teoria canônica, até que o da prova é o contrário. Eu sempre me dou mal quando eu falo isso. Mas pode despertar. Na minha sincera opinião, acho um pouco difícil. Qual o potencial do Sanji em Uwano? O Sanji, a exemplo, tem um feito que o Zoro não aguentaria de forma alguma, que é aquela bicada que o King deu. Tá bom? O Sanji saiu de lá completamente ileso, tá? Teve aquela coisa com a Black Maria, mas faz parte do seu personagem, as pessoas precisam entender isso. Tirando isso, o Sanji tem muito a nos apresentar, principalmente do seu treino do Timeskip, que vimos tão pouco. Quem sabe o Okama que impôs, seria simplesmente fantástico. Todo o potencial do traje, que não foi extraído ainda, ele não usou. Mas na minha humilde opinião, Sanji derruba uma das calamidades. E esse alguém vai ser o Queen, que já flertou ali com os Vinsmoke, quando ele viu que o Sanji era filho do Judge. Tá? Então eu acho que o grande potencial do Sanji é derrubar uma calamidade dentro do país de Uwano. Douglas Haki disse o seguinte, sabendo que o One Piece tem um escalonamento de poder, o hype em cima do Shanks aumentou com esse novo nível de poder mostrado por Kaido. Depois que eu vi o Kaido usando esse Haki do Rei imbuído na sua arma e descobri que Roger e Barba Branca usavam esse mesmo nível de poder, Luffy, na sua sandália MVP também usando. A sandália do Luffy é uma das 12 lendárias, hein? Se lembrem. Eu vou ser sincero pra vocês que, na minha opinião, o hype do Shanks, pelo menos pra mim, aumentou muito. Eu coloquei ali como sendo o Yonko mais forte a partir desse ponto, mas temos que lembrar que os Yonko são muito equivalentes, né? Quem que é o mais forte? Não tem, porque se tivesse, o outro já teria derrubado um deles, perfeito? É tudo dividido. Mas eu gosto do Shanks porque ele é um cara que aparentemente não tem fruta, não é um monstro fora de lógica, como Kaido, Big Mom, o próprio Barba Negra, com duas Akuma Mil. O Shanks é um cara sem braços, com Haki. E isso, pra mim, coloca o cara muito lá em cima. Eu tô muito ansioso pra ver o Shanks usando seu poder. Eu espero que o Oda não os decepcione, mostrando o Shanks se movendo e, sei lá, sendo derrotado por Barba Negra fora das telas. É uma possibilidade real isso acontecer, eu tenho certeza que seria muito frustrante pra todos os fãs. Na minha humilde opinião, o Shanks é o Roger dessa era, tá? Não tô falando na questão de sonhos, o Luffy vai superar o Shanks, sim. Mas nesse ponto aqui, daqueles monstros que tinha Garp, Barba Branca Jovem, o Roger, eu vejo atualmente o Shanks sendo um desses caras, com toda certeza. Ele é um monstro completo. Se ele realmente conseguir utilizar todo o seu poder com apenas um braço e não tiver nenhuma fruta e ser somente ambição, Haki. Mas e vocês? Vocês acham que o Shanks, considerando essa progressão, eu falo nem escalonamento de poder, mas a progressão da trama pode ser o mais forte? Acho que vale até um vídeo, né? Eu adoro o Ruido, cara. O personagem, um dos seus favoritos aí dentro da série do One Piece. O Shanks, com certeza, vai dar trabalho pra alguém. Se é pro Luffy, se é pro Barba Negra, eu não sei, mas vai dar trabalho, sim. Seat mandou a seguinte aqui, o herdeiro bug da Matrix. O que aconteceria se Big Mom tentasse roubar tempo de vida de uma pessoa que sofreu cirurgia perene? Rapaz, vou pôr até o óculos aqui. Pronto, iria o vilão. Que pergunta difícil, hein? O que sabemos até agora da cirurgia perene? Só o nome. Especulações à parte. Vou colocar especulações porque não temos fatos ainda. Deixa a pessoa imortal a cirurgia perene? Na minha opinião, não. Existe o nome, a juventude é eterna, a juventude perene. Transforma uma pessoa em um jovem, eterno, assim como eu. Melanina pura. Então, não deixe o cara imortal. O cara não vai se regenerar, se levar um corte, entendeu? Não vai virar um vampiro. Nada, nada disso. Só vai ser jovem pra todo sempre. Aí entra Big Mom, né? Qual que é o bug da Matrix? A galera achando que da imortalidade, Big Mom pode ficar tirando fragmentos da alma porque a pessoa nunca vai morrer. Só que até onde sabemos, creio que a alma não seja algo ilimitado. Não sofra essa coisa de você realmente poder tirar fragmentos infinitamente pra se criar homes. Ter uma verdadeira plantação de alma dentro de um vaso que nunca envelhece. Eu acho que se ela tirar demais, ela pode acabar matando a pessoa também. Tá bom? Não necessariamente afete o tempo de vida, já que a pessoa não envelhece. Mas pode afetar de outra forma. Quem sabe, fisicamente... Juan estava relendo One Piece e percebeu que uma das características do Chapéu de Palha é que cada um tem seu próprio sonho individualmente. Mas Jimbe entrou para o bando e não falou seus sonhos. Será que ele pode ser o único membro a morrer, já que não tem uma ambição individual? Juan, eu creio que o Jimbe entre muito na coisa da vontade herdada. Ele herdou o sonho de Fischer Tiger, que era um sonho mais extremo. E também herdou a vontade de Otorime, que era um sonho mais passivo. E o Jimbe é a junção desses dois sonhos, que é o quê? Livrar o seu povo, né? Tornar eles livres das amarras, vivem no subterrâneo, escondidos, sofrem todo esse preconceito. Então eu creio que o Jimbe queira transformar esse sonho em realidade. Ele apenas não disse ainda porque não teve tempo de se unir à tripulação. Geralmente isso acontece no fim dos arcos, naquelas transições em trilhas. Onde o Jimbe provavelmente vai reforçar sim o seu sonho. Jimbe pode morrer? Eu acho que é um tanto recente já matar um personagem que nem teve vínculos formados ainda com a tripulação. Beleza? Mas o sonho do Jimbe é esse. É libertar todo o seu povo realmente dessas amarras colocadas. Possivelmente algo relacionado que vem lá do século perdido. Magnaldo de Araújo perguntou o seguinte. Você não acha que o Lufão tem mais feitos contra o governo mundial pré-timeskip do que pós? E teve pouco aumento na recompensa? Porque no Novo Mundo os feitos dele se resumem a atacar outros piratas. Já no Paraíso ele invadiu em Peudal, lutou ao lado do Barba Branca e só como tem o Jimbe. Só teve um aumento de 100 milhões. Vamos lá. Oda segue um pequeno padrão para aumentar as recompensas, principalmente do Luffy, que é o grande destaque. Mas tudo isso teve um aumento gradativo na sua recompensa. Só que o grande padrão que o Oda segue é quando o Luffy derrota um pirata ao qual a recompensa é maior que a dele. O incremento do Luffy sempre passa a esse pirata. Não sei se é uma coisa ali do governo mundial, mas acaba sendo isso. Se o pirata tem 300 milhões, o Luffy vai para 500. Se o pirata tem 1 milhão, o Luffy vai para 1 milhão e 200. Se o pirata tem 4 bi, igual a Big Mom ali, que teve toda essa coisa do Luffy atacar o seu território. Sobe o Luffy realmente para um valor bem alto, próximo às calamidades ou os comandantes e onkos. Tá bom? Então o Oda segue esse pequeno padrão. Já fiz um vídeo sobre os padrões de Oda para as recompensas. Eu vou deixar aí no card para vocês darem uma olhada. E vocês vão notar que realmente existe um padrão numérico em tudo. Invasões, as lutas, derrotas, tudo tem um pequeno padrão. Isso, claro, para o Luffy. O resto da tripulação é aleatório. Chopper. Chopper com seus 50 berries ali é uma coisa simplesmente incrível. Vamos lá, Mr. Bianconi. O Haki do Rei é um poder de quem tem características e ambição para ser um rei, certo? Partindo disso, pergunto. É o Haki que nasce dessa ambição ou a ambição é fruto do Haki? De tal maneira que aquele que tem esse Haki desde o nascimento desenvolve uma ambição pela grandeza. Assim, nenhum usuário do Haki do Rei ficaria muito tempo no anonimato. Uma pergunta muito legal. Isso gera dúvidas, né? O Haki do Rei surge quando a pessoa quer ser rei? Não, ele realmente está vinculado ao seu nascimento e uma criança não tem ambição ainda formada. Perfeito? Então ela nasce com isso, mas está diretamente ligado. É dito que o Haki do Rei são as pessoas escolhidas pelo céu. O que é o céu? Não sei, mas apenas uma frase jogada aleatoriamente, uma metáfora sobre alguma coisa ligada à grandeza das pessoas. Quem nasce com esse Haki ou quem demonstrou ter esse Haki realmente são pessoas que tinham esse nível de grandeza para se tornarem conquistadores. É muito difícil realmente a pessoa ficar no anonimato porque foi estabelecido que essas pessoas são conquistadores e não pessoas passivas, trabalhadores do dia a dia. Perfeito? Então realmente é isso. O Haki não nasce dessa ambição. Ele é desenvolvido no decorrer da sua vida quando a pessoa descobre toda essa coisa de querer realmente se tornar um conquistador de alguma coisa. E seja ela qual for, pode ser um reino, pode ser uma tripulação, pode ser o melhor espadachim do mundo, o melhor cozinheiro, tá bom? Isso que é conquistar as coisas, o escolhido pelo céu. Vamos lá, o Pedro Gaudinho me chama de pandeiro. Pandeiro, velho? Você acha que o Luffy de hoje em um ano poderia vencer o Chico Eldorado? Eu definitivamente acho que não. Aquele filme de Strong World lá, cara, nada a ver o Luffy derrotando o Chico nunca. Atualmente, também acho que não. Acho que daria um belíssimo de um trabalho, mas a fruta do Chico é muito complicada. Mas é que o outro coloca umas amarras nos personagens ali, difícil de engolir. Fala, que dica aquele poder dele. A galera, pô, será que ele consegue tirar o ferro do sangue da pessoa? Era pra dar certo, mas não dá. Fazer o quê? Ele só simplesmente cria um punho de aço, de metal e só. Só usa desse jeito. Na minha humilde opinião, não. O Luffy não daria conta do Chico, porque ele é uma das lendas ali, nível Roger, Barba Branca. Claro, tem a questão de idade. Mas eu acho que o Luffy não estaria pronto se fosse seguir a lógica da trama nesse ponto, visto que nem contra Kaido ele está pronto. Não conseguiu fazer muito ainda contra Kaido ou Big Mom, tá bom? Depois que ele derrotar Kaido, um contra um, aí sim a gente conversa sobre Almirantes, sobre Shanks, Barba Negra, Chico, entre outros, tá bom? Vamos lá, o Kaique perguntou o seguinte, todos aqueles que possuem o Haki do Conquistador tem as qualidades de um rei. Então por que a Barba Negra não possui? Olha que pergunta legal. Não sabemos ainda se a Barba Negra possui, não vemos muito pouco dele. E os momentos que o Oda colocou Barba Negra foram muito importantes pra trama, pra mostrar os poderes do seu fruto, né? Yami Yami, de quando ele conseguiu a Gura Gura, lá em Peudal também. Então foi... O Oda foi colocando Barba Negra em cada ponto, mostrando seus poderes de uma forma muito legal pra explicar, pra se criar a construção do personagem. O Black Hole sugando cidades, depois ele anulando poderes da fruta, depois conseguindo uma segunda fruta. Então o Oda gradativamente constrói os poderes do Barba Negra. Na minha humilde opinião, ele vai ter sim os três tipos de Haki, tá bom? Faz total sentido que ele tenha sim. Mas é que o Oda, ele vem fazendo Barba Negra bem lentamente, desenvolvendo certinho os seus poderes, pra quando chegar você se lembrar de tudo o que ele deixou pra trás. Fala, cara, Barba Negra faz isso, faz aquilo, faz isso, isso... E aí ele surpreende a gente com os três tipos de Haki, que eu, na minha humilde opinião, tem sim, tem que ter, né? Barba Negra tem que ter pelo menos ali os dois tipos de Haki de observação e armamento. O do Rei também faz muito sentido ele ter. O Francis Leys Santos mandou o seguinte aqui, tem alguns palpites pra fruta do almirante Ryokugil ou Green Bull. A fruta poderia ser a Kaiju Kaiju no Mi, modelo Gojirassauros. O poder de todos os Kaijus unidos. Além de ser uma zoa, essa fruta faria referência a um ícone da cultura japonesa, fora a sua relação com radiação, fazendo com que a atual geração de almirantes tivesse poderes na linha Luz, Gravidade e Radiação. Fora que os Kaijus não precisam se alimentar, e a fruta até mesmo poderia ser desenvolvida pelo Vegapunk. Essa fruta, vou ser sincero, eu queria que o Oda nos desse um fanservice de uma fruta do Kaiju, do Gojira aparecendo. Até chutei que, sei lá, Yamato poderia ter. E pode aparecer e faz muito sentido essa fruta aparecer em Wano, tá bom? Oda nos brindar com um fanservice, uma coisa ligada culturalmente ao Japão. Muito forte a presença do Gojira. Temos o Porto de Yamato, que é onde o Godzilla surge pela primeira vez. Olha as ligações surgindo aí. Pode ter? Pode aparecer? Sim, eu gosto dessa linha, mas é aquela 50-50 de acontecer ou não. Fanservice ou não? Eu gosto da galera pesquisando no Green Bull, porque eles vão procurar qualquer animal que fica 3 anos sem comer. Eles acham um jacaré, um crocodilo ancestral aí. Aí eu dou risada, porque usou a galera. Porra, Luz, Gravidade, Magma, Jacaré. Porra, jacaré não dá. Quem vai querer ver um jacaré, bicho, coloca uma fruta top aí do tempo, da árvore, né? O Mokuton. O jacaré, quem quer ver jacaré, a galera acha qualquer animal que fica 3 anos sem comer e pronto. É o jacaré ancestral. Então, o Green Bull jacaré ancestral é uma possibilidade também. Então, uma possibilidade tão real quanto a do Kaiju. Vou fazer o que? Se acontecer, só vou dar risada que o Oda escolheu realmente colocar um jacarézão lá pra fruta dele. Pode acontecer. A fruta do Kaiju eu gostaria assim que o Oda nos brindasse com esse fanservice. Mas, não sei se combina muito bem com a temática do mundo The One Piece, porque ele tá trazendo mais criaturas folclóricas, mitos. E o Godzilla é uma coisa mais da cultura pop, né? Então, não sei se ele pode ter até problemas ali com o uso de imagem, copyright e tudo mais. Mas, seria muito legal. Essa daí é do jacaré também. O Veraux Vinicius perguntou o seguinte. Se o último Yonko foi Machado de Prata e o Rui ventrou no lugar dele, qual papel você acha que era ou será que o Machado de Prata tinha? Então, meu amigo, parece que o Silver Axie acabou morrendo. Passou dessa pra melhor. Porque temos a aparição lá em Thriller Bark, do Capitão John, do Silver Axie, pelo menos uma armadura ali, com o Machadão de Prata. E também temos um personagem que parece muito o Oshoku, que também era um outro personagem dos Rocks. Parece que os três morreram. E o Moria colocou a mão neles. Eu não creio que o Silver Axie podia ser um Yonko, senão teremos alguma citação dele aparecendo. Tá bom? Nesse período aí dos últimos 24 anos, após a morte do Roger, que é quando surgiu o espaço vago para os Imperadores virem a crescer. Eu acho que era somente os três e o Rui foi conquistando territórios. E assim nasceu o Yonko, os quatro Imperadores. Tá bom? Não creio que tinha alguém que o Rui derrotou anteriormente. O Oda pode colocar, talvez, algum personagem desse de renome como sendo, mas são apenas seis anos, né, galera? Faz seis anos só que o Ruivo conquistou o seu espaço dentre os Imperadores. Então, eu creio que realmente tinha somente os três. E o Shanks pode ter conquistado o Lodestar, pode ser a base dele, a ilha de Lodestar. E aí ele foi expandindo. Elbaf, que não tem vínculo e ligação com nenhum outro pirata. Big Mom não tem. Raido não tem. Barba Branca, até onde sabemos, também não tem. E o Shanks tem toda essa coisa. Essas inspirações vikings, né? Eric, o vermelho. Vicky, o viking. Poxa, é o Shanks inteiro esse desenho aí, cara. Onde o Oda já disse que era fã e se inspirou muito para criar One Piece em Vicky, o viking. Então, eu acho que o Shanks foi se aproximando desses territórios, conquistando. Afinal, o novo mundo é grande pra caramba e não necessariamente os Yonko tinham comando de tudo. Eles tinham seus espaços. O Ruivo foi além, pode ter chegado em Lodestar e ali se estabeleceu completamente. Quem era o Yonko antes do Ruivo? Acho que não existia Yonko. Acho que era somente três imperadores e o Ruivo chegou ali com um braço, ó. Abriu espaço entre eles. O Victor Tess perguntou qual foi a obra que eu mais li e ainda assim eu queria ler muito mais dela. Sem dúvida, da nova geração é Kingdom. Kingdom, eu acho que eram 600 capítulos quando eu comecei. Eu li uma semana, eu fiquei até espantado. Eu gosto de degustar, sabe? Aquela coisa mais prolongada. Kingdom realmente é uma leitura muito agradável, muito interessante e surpreendente. Sempre recomendo pra vocês. Vão ler Kingdom, vocês não vão se arrepender. Tem diversos Barbas Brancas. Cada arca é uma Marineford. Vocês vão ler e depois vocês me falam se vocês gostaram. É uma indicação aí, manga lática, que eu sempre deixo nos vídeos. Kingdom foi uma das mais surpreendentes. Realmente eu terminei de ler. Caramba, quero mais capítulo. Mas tem diversas outras obras. Geralmente o Seinen, tá? A história do Seinen me atrai um pouco mais. O Seinen, pra quem não conhece, são as histórias voltadas para o público adulto, o japonês. Tem essa coisa da demografia lá. O Shonen, pros adolescentes, jovens adultos. E temos o Seinen, que já é mais histórias adultas, que envolvem mais liberdade criativa. Ao nível de Berserk, onde você pode pôr um gore um pouco mais pesado. Temas pesados. Ao nível de Naoki Urasawa, com Pluton, 20th Century Boys. Monster, que talvez seja a mais conhecida. Vagabonde. São todas histórias mais livres. Onde o autor realmente não precisa ficar preso aos clichês. Aquela coisa que eles têm sempre que colocar. Viagem na praia. Sabe aquele dia que eles tiram e vão pra praia? O amorzinho, o personagem que é tímido e tem vergonha de falar com a menininha. Sempre tem isso acontecendo na série. Mas a maioria dos Seinen, quando eu pego pra ler, é muito legal, muito interessante. São obras que eu termino e falo, puta, eu quero ler uma obra desse nível também. Então é isso. Bastante pergunta respondida. Hoje eu tô pique vilão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também espero que vocês despertem o amor pela dança. Banda suas perguntas pra aparecer aqui. Qualquer coisa me chama no Instagram lá pra trocar ideia. Meus amigos, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.